Abertura A importância de cada coisa Eu sinto esse amor E acho tão bom É bom Se não eu sou bonita assim, é amor Eu tenho esse corpo assim, essa cara Com amor Eu sou belíssima porque vocês amam Tô precisando um pouco mais de amor por aqui E por aqui também Mais um resultado super amoroso Super bem É o que? Olha Olha Obrigada Muito obrigada Mariana Mauvais Mariana Mauvais Cadê Mariana? Olha a quantidade de cabelo de Mariana Que inveja branca Mariana O que é melhor O que é melhor te fazer Cantar ou atuar Cantar Cantar Eu sou cantora Agora a atuação é divertido demais É muito bom, muito gostoso Zarulha 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 parece que vai voltar Zarulha é ótimo Léona Carvalho é uma super atriz Eu espero que ela volte mais rápido Porque o Bataclan precisa dela Dependente da gente Dependente da gente Talvez daqui a 20 anos, 30 anos Eu não esteja também Nesse volume de trabalho Nessa caminhada Mas eu tenho certeza que essa história Que a gente escreveu De ser o fã De ser o artista De cantar músicas Fazer parte da história Isso vai ficar no coração deles E no meu o resto da vida Dependendo do sucesso que você possa vir a seguir ou não Mas eu acho que essa Perpétuo Digamos assim A palavra seria perpétuo Porque vai ser Eu vou ter história E falaram assim Ei cantora, roupa nova Dá uma esculhambada, entendeu? E eu disse Porque vai ficar o que? Fingindo Eu já vi aquela camiseta que vai mais de 50 vezes Aquele shortinho azul já Vai ficar falando o que? Ai cantora, você está belíssima É o que? A jaqueta Eu estou fazendo uma vaqueta Com a própria jaqueta Enquanto eu estava aqui Mas eu só usava aquela leg E ai eu acho joelhos Eles falam pra mim O que eles Nesse caso não é brincadeira Mas tem muito amor Muito impregnado Em tudo que eles dizem Que escrevem pra mim E assim eu faço parte da vida deles Ó aniversário de Nath Tu viu? Nath é bailarina De Curitiba E manda os vídeos pra mim Eu assisto Tem Bela que está sempre com Um chapéu de De zebra De tigreza De onze Fara lá Cauê Vem lá Lá do sul Beijo Olha A outra ficou loura Porque eu estou loura Adoro Ela está muito gostosa Muito boa Epa Todas piram Tá fresquinho né gente? Se tivesse frio ia estar ruim Mas está gostoso Vamos fazer mais um? Então vocês terem conta Que vocês peçam Eva 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 De Eva Meu segredo Eva ou meu segredo? Faz tempo? Meu segredo? Faz tempo? Gente, eu não estou em fazer mais Vamos fazer mais um? Vamos fazer meu segredo? Eu faço faz tempo E depois eu faço Eva Vamos conectar Nem que seja eu com uma barreira Uma coisa de barreira Já pode ir, já pode ir Vamos Oh, meu segredo, tô mal Essa é uma pessoa Essa é uma coisa Essa daqui a pouco tá aí Adorei o dinheiro Pode correr com ela, né? Começando uma artística bonita Adoro É só abrir e comer, né? Ótima música Meu pai não acontece Meu pai não acontece Bombom, eu tirei uma foto com o bombom Aí ela falou assim Aí tirou a foto aí Ah, ficou ótimo, ela agora é de costas É isso Eu vou adquirir O meu vocabulário Aí que daí eu tiro a foto Ela, gente, eu saí na foto, que ótimo Fofa, um beijo, viu, bombom E agora faz tempo que eu prometi Não faz tempo Flores Ah, tá, faz tempo Mas tudo que exige a parte Quebra doce Se acabou E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando Me diz que eu tô jogando fora Com a boca e tem um coração Eu fico disfarçando sim Acho que não sei E quando eu penso em ir embora Amém E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora Com a boca e tem um coração Eu fico disfarçando sim Eu fico disfarçando sim Aí a Alexandre falou assim Vem cá, Negona Você não vai se arrumar não Com medo de eu chegar em Brasília De onde que eu tava Nosso próprio opinão Que eu vou sair desse avião Outra mulher Diga meu amor Tô pingando aqui Você quer comprar uma camiseta Não, não Você quer comprar malhaque só Não, não Você vai comprar uma brusa Da clube Na malhação Passar pra você as perguntas também De toda a galera Muita gente aqui Deixa eu mandar aí Vou postar Beijo Marcelo Oliveira Beijo Deixa eu mandar beijo aqui Pra tudo Rapidinho Beijo daí O Rafaela Mendes Silmara Efá Bartinho Geneso Bernadette Luísa Dainala Dainala Se guarda pra mim Muito obrigado O Rodrigão tá aqui Representando toda a equipe Da rádio Ela botou Seja bem-vindo Depois dessa olhada Acabou meu casamento Tchau Pra você Porque eu não vou continuar aqui A verdade O Rodrigão me dá muito um beijo É um canto da boca Nada mais Pode morrer de beijo A gente tá tão feliz De ter você aqui A gente tem tanta vontade De fazer tantas perguntas Tanta coisa bacana Mas na verdade Eu queria agradecer A Cinefone e Cinefone São as campanitas Ah, quero ouvir verde Quero ouvir verde Muito obrigada Vem as campanitas da clube Estão todas aí Marquando presença Mais uma vez Enfim A clube inteira aqui Já recebou a campanita da clube Os radialistas Programadores Obrigada Todos ou tuas Eu aponto muito Que escuta a clube O que? Se entrou Meu amor Olha só O que o sol Não vai ser É um dia Pra abertura Humana Eu não me perdi Teremos as mãos A paz de noel Não vai ser O que o sol É um dia Um dia Eu vou voar Eu não me perdi Não me perdi É algo que é barato É algo que é barato A força vai ver Que tudo é o fogo Olha o sol de sol Não aparecer É algo que é barato É algo que é barato Eu faria tudo Pra não te perder Assim, assim Acho que sabe Que é isso Você Eu faria tudo Eu faria tudo O que é isso? Maravilhoso!